Fazia tempo que eu não falava sobre educação aqui no canal, né? É porque estava no período de férias, mas mal começou o ano letivo e já tenho uma notícia maravilhosa dessas aqui pra vocês. O aluno que não assistir a aulinha de doutrinação LGBT vai ser expulso da universidade. Olha só que legal! O título do artigo que eu vou comentar com vocês hoje é o seguinte Universidade vai expulsar calouros que não assistirem a palestra sobre gênero e movimentos LGBT. Olha só que democrático! Porque a esquerda funciona assim, né? Ou você concorda com a gente ou vai pro paredão. No Brasil, no caso, como ainda não está bem implementado o comunismo Ou você assiste a palestra ou é expulso da universidade. Olha só que lindes! O link do artigo está aqui na caixa de informações pra quem quiser conferir na íntegra Mas vamos ler esta maravilha! Os calouros da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais Minas Gerais, eu fui lá esses tempos e bem que me disseram que é um estado totalmente comuniste As universidades lá são maravilhosas Olha só o que eles estão fazendo Então, os calouros da Universidade de Lavras correm o risco de serem expulsos Os casos não compareçam a oficinas batizadas de gênero e sexualidade Eu queria saber, por exemplo, por quê? Por que, senhor, uma pessoa que entra na universidade, por exemplo, pra estudar, assim, administração Por que? Porque ela é obrigada a assistir uma palestra sobre gênero e sexualidade É uma insistência, assim, nesse assunto, né? Que a gente não sabe por quê Por que será? Mas vamos voltar ao artigo É gênero e sexualidade e a política de cotas na Universidade Brasileira História das lutas do movimento LGBT Então pode ser gênero e sexualidade, política de cotas ou história do movimento LGBT Todos os três temas são revolucionários São, assim, daqueles temas que os justiceiros sociais adoram E os alunos são obrigados a assistir Porque a democracia diz que ou tu assiste ou é expulso da universidade Assim que a democracia, né? Segue o artigo dizendo A programação faz parte da semana de recepção aos novos estudantes Que acontece a partir da próxima segunda-feira Que, no caso, é essa semana Ao divulgar a agenda, a UFLA enfatizou que, de acordo com as regras da universidade Quem deixar de comparecer em todos os dias De atividade será desligado Ai, que meigo, que democrático Que pluralismo de ideia As sete oficinas oferecidas para o dia 14 Tratam de assuntos caros aos chamados movimentos sociais Ou seja, diz Pura doutrinação esquerdista Os calouros terão que escolher uma delas para frequentar A divulgação da informação, entretanto, gerou críticas A Associação Escola Sem Partido foi a justiça para impedir que a presença no evento seja compulsória Uma coisa que, no caso, lógica, assim, né? Mas a Escola Sem Partido tem que entrar na justiça Para pedir uma coisa que é lógica Em uma ação protocolada na justiça federal em Brasília A organização argumenta que a imposição significa um critério a mais além do vestibular O que não seria aceitável Sim, porque Para entrar na universidade tem que passar no vestibular Mas lá em Lavras tem que passar no vestibular E assistir a aulinha de doutrinação esquerdista Senão, daí não pode participar Não, a gente não quer você Abre aspas O que deveria ser um direito do estudante está sendo imposto como uma obrigação Cujo descumprimento tem como consequência nada menos que o fim da vida universitária do calor Afirma a Associação no documento Isso me faz lembrar o direito do voto Tem direito ao voto Mas se não votar, tem várias sanções É um direito entre milhares de aspas Porque na verdade é uma imposição do governo Ou vota Ou a gente vai te dar várias sanções Ou assiste a aulinha de doutrinação esquerdista Ou não vai participar da nossa faculdade Nossa, que legal Mas como aqui no meu canal a coisa não é democracia de esquerda A gente vai ver o que a universidade falou Vamos ver o empoderamento do discurso da universidade Em nota, o FLA lamenta as interpretações equivocadas Sobre a programação da recepção de calouros do primeiro período do ano letivo de 2018 E argumenta que a recepção dos calouros é uma atividade tradicional E tem como objetivo o acolhimento dos alunos ingressantes Com a palestrinha de doutrinação Esse é o acolhimento Já sobre a obrigatoriedade da presença A instituição afirma que a regra está prevista em uma resolução de 2007 Ah, então se está na regra da universidade Então é porque é Porque a universidade sempre está certa E a gente nunca pode questionar O que a universidade diz Ai, que lindes esse pluralismo de ideias E se justifica pelo fato de as atividades serem realizadas em dias letivos Uma pequena observação aí Universidade Federal de Lavras Olha só Eu entendo que a atividade é num dia letivo Tá, ok Mas Não tem um percentual de dias que o aluno pode faltar O aluno não é obrigado a ter 100% de frequência para passar no curso Ele tem um percentual É para ser 70% Se não do ainda, não consultei a lei antes de ver este vídeo Mas até onde eu sabia Era 70% Então O aluno tem o direito de faltar alguns dias letivos Mas não o dia da doutrinação LGBT, feminista e etc Porque daí se tu faltar nessa palestrinha empoderade Tu vai ser expulso da universidade É sensacional A universidade segue dizendo o seguinte No caso das atividades do dia 14 de março, por exemplo O estudante pode optar entre oficinas de vários temas Ou mesmo pelas atividades programadas pelo DCE Que é sempre lindo Que tradicionalmente inclui momentos culturais e outras completa nota Então o aluno, ele pode escolher Da universidade, o que ele pode escolher entre as palestras que vai ter A universidade diz o que ele pode escolher entre as palestras que vão ser dadas lá neste dia Nessa universidade empoderada Vamos ver Vamos ver Que palestras lindes Que eles vão dar para os calouros Então como vocês podem ver aí na tela As palestras são o seguinte Oficina 1 Controle social e garantias de direitos Oficina 2 Gênero e sexualidade Oficina 3 A política de cotas na universidade brasileira Oficina 4 Gênero e trabalho Oficina 5 Oficina 5 Questões de gênero Oficina 6 Mulheres fazem e contam a história, saberes, ciência e movimentos sociais Ai, fica até emocionada Oficina 7 História das lutas História da lutas Aff, senhor A universidade escreveu a história das lutas mesmo Do movimento LGBT Então como vocês podem notar Por este quadro lindes A opção que o aluno tem é Escolher uma das oficinas esquerdistas que eles vão dar Não tem nenhum, nenhum contraponto O debate que eles falam assim É um professor defendendo aquela ideia ali Porque o escola sem partida Ele não tá assim Dizendo que tem que proibir Que essa não pode acontecer Pode Pode ter essa palestra Pode ter essa palestra Mas Ai o aluno pode ter a opção de participar ou não da palestra Porque ele tem um percentual de dias Afinal que ele pode faltar na universidade Ou Se a presença do aluno for compulsória No caso, né Assiste ou é expulso Ai tem que ter um contraponto Então todas essas oficinas Teria que ter pelo menos um professor defendendo a ideia E outro contrário a ideia Pra expor os argumentos E isso sim seria o pluralismo de ideias Que é o que escola sem partida defende Escola sem partida ele não tá dizendo assim Que não se realize o evento Pode ter o evento Mas como eu falei Ou a presença não vai ser obrigatória Ou se a presença for obrigatória Tem que ter o ponto e o contraponto A pessoa que vai defender a ideia E a pessoa que vai apresentar os argumentos contrários Por que será? Fico me perguntando aqui Que os escadistas não querem nem mencionar Que existe alguém que pense o contrário desse daqui Que o pluralismo de ideias deles É o pluralismo de ideias esquerdistas Então pode escolher qual ideia esquerdista Que tu vai querer assistir E aí pra fechar o vídeo assim Pra ficar mais completinho A informação que eu sou dessas Que vai atrás Eu fui atrás do perfil de algum desses Polestrantes empoderados no Facebook E eu peguei dois perfis Que mostram perfeitamente Que realmente essas pessoas São esquerdistas E que vão sim fazer Doutrinação na universidade A primeira delas Que vai dar palestra Que é a Júlia Moreto A primeira ela já chama o impeachment de golpe A gente já sabe qual é o tipo dessa pessoa Teve todo um processo Foi difícil Uma luta Teve voto Teve até desmembramento E a Dilma conseguiu ficar com os direitos políticos dela Que eu acho um absurdo Mas enfim, tudo bem Ela chama o impeachment de golpe Olha só que democrática que ela é E daí ela fez uma nota de esclarecimento Ai, já começou cedo o problema este ano As pessoas não aceitam mais a nossa doutrinação Blá, blá, blá Ela escreveu o seguinte Se vocês quiserem procurar no perfil do Face dela Ela diz assim Será que o professor tem assim Tanto poder de influenciar o pensamento dos alunos Ou melhor doutrinar Primeiramente Nem acha que o professor queira ou pretenda fazer isso Isso é papel de seita ou religião Ai, vamos por partes Eu diria a Jack Estripadora É o seguinte A gente não acha que o professor tem poder É só assim Pesquisar alguns estudos Que tem sobre a influência da autoridade Do grupo E de várias maneiras De fazer essa doutrinação E vai ver que não é chismo São pesquisas científicas que mostram que sim O aluno é influenciado pelo que o professor diz E quanto ao professor não ter essa vontade Eu até concordo A maioria dos professores doutrinam sem saber que estão doutrinando E é por isso que essa estratégia tem tanto sucesso Ai, segue um mimimi violento lá dela Se fazendo de Ai, coitadinha Eu não posso mais dar a minha palestrinha esquerdista Pode dar a palestra esquerdista Só não pode obrigar os alunos a assistir Ou se vai que a esquerdista tem que ter um ponto contrário É só isso que a gente está pedindo Pluralismo de ideias que vocês tanto falam Tem uma outra professora empoderada Que é a Catarina Dallapicula É sensacional Olha só as imagens que ela posta no Facebook dela A primeira é essa daí Que a gente vê assim, por exemplo Lenin Que foi um genocida Coisa básica Mas ela acha lindo o genocídio Posta isso no Facebook E a outra coisa linda Que ela postou é a seguinte Sobre mim Não adianta me chamar de vadisquer Esquerdista em box Achando que vai me ofender Eu me apresento assim Então a pessoa se apresenta Como vadia esquerdista É sensacional Esse é o lindo ensino brasileiro Que não passa de pura doutrinação esquerdista E a opção que o aluno tem é Ou concorda Ou é expulso E a dica de leitura Que eu tenho pra vocês hoje É este livrinho aqui Aprendendo a inteligência Do professor Pierre-Louis de Piazzi Que tem várias palestras aqui no Youtube Pra vocês assistirem Quem quiser estudar um pouquinho mais Sobre educação Esse é um ótimo autor Tem algumas ressalvas Alguns momentos Que ele dá uma esquerdadinha Assim Não nesse livro Mas em outros Mas no geral Gosto muito Do que o professor Pierre-Louis de Piazzi escreve Recomendo pra vocês Quem quiser saber um pouquinho mais É uma coleção inteira E pra comprar o livro É só entrar no link Que eu deixo aqui na caixa de informações Comprando por esse link Vocês estão ajudando o meu canal E vocês também podem ajudar o meu canal Através do Piazzi E vocês também podem ajudar o meu canal 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 E vocês também podem ajudar o meu canal